Olá pessoal, está começando mais uma aula de matemática. Sou o professor Lucas e hoje nós vamos falar de algumas situações, problemas envolvendo a multiplicação de números decimais finitos. Tudo bem? Então, para a gente começar a falar sobre essas situações, a gente vai relembrar o que a gente viu lá na última aula, que a gente estava falando sobre multiplicação de números decimais, certo? Então, quando a gente tem uma multiplicação de números decimais, a gente só tem que se preocupar em realizar a multiplicação, normalmente, esquecendo que tem a vírgula, e nós só vamos nos preocupar com essas vírgulas, com essas casas decimais, quando a gente for colocar lá no nosso resultado, certo? Então, acompanha aí na tela, 3,49 vezes 2,5. Então, como é que nós vamos proceder para fazer essa multiplicação? A gente esquece que tem a vírgula. Pensa que é 349 vezes 25, certo? E só vamos nos preocupar com essas casas decimais lá no resultado, certo? Então, você vai fazer essa multiplicação normalmente, e lá no resultado, pessoal, nós vamos contar. O 3,49, ele tem duas casas decimais, e o 2,5 tem uma casa decimal. Então, duas casas decimais com uma casa decimal ficam três casas decimais. Então, lá no nosso resultado, nós iríamos andar três casas decimais, ou seja, três números com a vírgula. Então, o resultado daria 8,725 milésimos, certo? Muito bem. Então, a primeira situação diz o seguinte. Que azar! O velocímetro do carro do meu pai quebrou quando estávamos viajando. Achei que ele estava correndo muito e resolvi observar o tempo e a distância. Percebi que ele corria 1,7 quilômetro por minuto. Se ele mantivesse essa velocidade durante a viagem, pessoal? Vamos ver o que acontece na letra A aqui. Quantos quilômetros seriam percorridos em 5 minutos? Então, o que a gente sabe? Que a cada minuto, ele percorre 1,7 quilômetro. Então, nós vamos pegar aqui 1,7 e vamos multiplicar pela quantidade de minutos que ele está querendo saber. No caso, quantos quilômetros ele percorre em 5 minutos? Então, 1,7 vezes 5, beleza? Lembra que eu falei? Para multiplicar números com vírgulas, pessoal, nós vamos esquecê-las por enquanto. Então, imagina que aí é 17, 17 vezes 5. Isso aí você já sabe fazer. Então, 17 vezes 5, nós vamos começar 5 vezes 7, certo? Que nós vamos ter 35. Então, nós vamos deixar o 5 e vamos levar o 3 para o próximo número que eu vou multiplicar em cima dele, ok? Nós vamos multiplicar 5 vezes 1. Dá 5. 5 mais o 3 que eu coloquei lá em cima, pessoal, vai dar 8. Então, nós sobrou aí 85. Mas a resposta é 85? Não. Lembra que quando nós vamos multiplicar esses números com vírgula, nós vamos contar lá no resultado essas casas decimais, certo? Observe aí, a 1,7 tem uma casa decimal, ou seja, à direita da vírgula nós temos um algarismo e o 5 não tem nenhuma. Então, 1 mais 0, 1. Então, lá no resultado, nós vamos andar uma casa decimal, beleza? Muito bem, então o resultado é 8,5. Então, pessoal, seriam percorridos em 5 minutos 8,5 quilômetros, ok? Então, vamos aqui o que diz a letra B, ó. Então, quantos quilômetros seriam percorridos em 1 hora? Então, perceba aí, pessoal, que aí agora a gente está falando em hora, mas nós sabemos o quê? Que a cada minuto é percorrido 1,7 quilômetros. Então, o que nós temos que perceber aí, ó? Que 1 hora tem exatamente 60 minutos, ok? 1 hora tem exatamente 60 minutos. Então, nós vamos fazer o quê? 1,7, 1 hora, que é igual a 60 minutos. Então, nós vamos multiplicar por 60. Da mesma forma, nós vamos proceder, ó. Imagina que é 17 vezes 60. Esquece a vírgula por enquanto, tá? Então, nós vamos multiplicar 0 vezes 7, dá 0. 0 vezes 1, também dá 0. Lembra que todo número multiplicado por 0, dá 0, certo? E agora nós vamos para o próximo número à esquerda, que é o 6. Nós vamos multiplicar todos que estão em cima. 6 vezes 7, pessoal. Ah, mais uma coisa. Lembra que quando você for para o próximo número, nós vamos andar uma casa para a esquerda. Para você não esquecer, coloca o sinalzinho de mais, certo? E nós vamos para o próximo algarismo, certo? Então, ó. 6 vezes 7 vai dar 42. Deixa o 2 e leva o 4, certo? Para em cima do 1, ok? 6 vezes 1 dá 6. 6 mais o 4 vai dar 10. E nós vamos colocar o 10 todo, porque já acabou os números que nós não vamos mais multiplicar, certo? Coloca todo o resultado, 10. Agora nós vamos fazer essa soma aí, ó. 0 mais nada é 0, 0 mais 2 dá 2, 0 com nada é 0, e 1 com nada é 1. Então aí, ó. Agora lá no resultado nós vamos andar a quantidade de casas que nós tínhamos no número que nós estávamos multiplicando, nos fatores, certo? 1,7 tem uma casa decimal, 60 não tem nenhum. Então lá no resultado nós vamos andar uma casa decimal, certo? Então, quantos quilômetros seriam percorridos em uma hora? Então seriam percorridos, pessoal, 102 quilômetros, certo? Então não esqueçam disso. Sempre que a gente for multiplicar números decimais, esquece a vírgula, só se preocupa com ela lá no final, e você vai contar as casas decimais para colocá-la no resultado, certo? No produto. Muito bem. A segunda situação diz o seguinte, pessoal. Maurício encheu o tanque do carro em um posto de combustível que cobra 3,42 reais por litro de gasolina. Couberam no carro 58 litros de combustível no tanque do carro. Então Maurício calculou que o valor a pagar seria de 168 reais e 36 retapos. Ele acertou? Então como é que a gente faria isso, pessoal? Para saber se ele acertou ou não, a gente vai ter que fazer essa multiplicação. Então foi abastecido 58 litros e cada litro custa 3,42 reais. Então a gente vai fazer essa multiplicação de 3,42 vezes 58, que é a quantidade de litros que ele abasteceu. Certo? Então ó, esquece então que esse número tem vírgula. Pensa que é 342 vezes 58, certo? E nós só vamos nos preocupar com essas duas casinhas decimais lá no resultado. Que nós já sabemos que nós vamos ter que andar lá no resultado duas casas decimais, certo? Então nós vamos fazer ó, 8 vezes 2 vai dar 16, deixa 6, leva 1 em cima do próximo número que nós vamos multiplicar, que é 4. 8 vezes 4, o resultado você vai somar com 1, certo? Então 8 vezes 4, 32 mais 1, 33, deixa 3, leva o 3 para o próximo número que nós vamos multiplicar. 8 vezes 3, pessoal, o resultado você vai multiplicar, desculpa, o resultado você vai somar com o 3, certo? 8 vezes 3 dá 24, mais o 3 vai dar 27. Como não tem mais nenhum número para a gente multiplicar, a gente vai colocar todo o resultado. 27, certo? E agora a gente vai multiplicar o 5, pessoal. Lembra, quando a gente vai para o próximo algarismo, a gente vai deslocar uma casinha para a esquerda para colocar o resultado, certo? Para não esquecer, coloca o sinalzinho de mais nesse espaçozinho vazio, tá? 5 vezes 2 dá 10, coloca o 0, leva 1, certo? Para o próximo número que nós vamos multiplicar. 5 vezes 4 dá 20, mais 1, 21, deixa 1 e eleva o 2 em cima do próximo número que nós vamos multiplicar, que é o 3, certo? 5 vezes 3 dá 15, 15 mais o 2 dá 17. Como não tem nenhum, a gente coloca o 17 todo de uma vez, tá? E agora a gente vai fazer essa soma aí, tá, pessoal? 6 mais nada dá 6, 3 mais 0 dá 3, 7 mais 1 vai dar 8, 2 mais 7 dá 9 e 1 mais nada dá 1. E agora sim nós vamos nos preocupar com as duas casinhas decimais lá dos fatores, certo? 3,42 nós temos 2 casas decimais, 58 não tem nenhuma, então 2 casas mais nenhuma dá 2, certo? Então lá no resultado nós vamos andar 2 casas decimais, ou seja, 2 algarismos com a vírgula, beleza? Retomando aí, ó, então nós vamos andar 2 casinhas, então o resultado aí, pessoal, quanto ele pagou realmente, né, foi de R$198,36. Logo, pessoal, Maurício, ele errou, certo? Observem aí, ele falou que o resultado deu R$168,36, mas não é isso. O resultado real foi de R$198,36. Então o Maurício errou, beleza? Muito bem, então a situação 3 diz o seguinte, observe a multiplicação. A multiplicação, 186 vezes 238 vai dar é igual a 44.268. A partir dessa multiplicação, determine mentalmente o resultado em cada item. Então vamos lá, ó. Então nós temos 18,6 vezes 2,38. Lembra que para multiplicar dois números decimais, esquece a vírgula por um momento, certo? E nós só vamos contar lá no resultado, no produto, certo? Então 18,6 tem uma casa decimal, 2,38 tem duas casas, duas casas mais uma casa dá 3, mas nós já sabemos o resultado desse produto, né? Lembra? Considera sem a vírgula, 186 vezes 238 vai dar 44.268, ou seja, nesse resultado nós vamos andar 3 casas, certo? Então o resultado aí daria o quê? 44,268 milésimos, certo? É só andar com a vírgula de acordo com as casas decimais, tá? Então na letra B diz o seguinte, 186 vezes 2,38. Nós já sabemos que o resultado, se eu não for considerar a vírgula, dá 44.268. Mas lá no resultado eu vou precisar andar o quê? Duas casas decimais, porque 2,38 tem duas casas decimais. Então aqui no resultado eu vou andar duas casas, então o resultado vai dar o quê? 40, 400, desculpa, 442,68, beleza? Então pessoal, vimos nesta aula o quê? Situações que envolvem a multiplicação de decimais finitos. Então para a gente multiplicar decimais finitos, basta a gente esquecer a vírgula, esquece que tem a vírgula, só se preocupa com ela lá no resultado, ok? Então pessoal, essa foi a aula de hoje. Não esqueçam de acessar o portal Eduque da Secretaria de Educação e até o nosso próximo encontro. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho